Bem, olá! Estamos de volta agora para a nossa aula, também de análise combinatória e probabilidade, dando uma continuidade à ideia desse assunto. É uma ideia ou um assunto bem abordado pelo Enem, e toda vez que é abordado, os alunos têm sempre uma grande dificuldade. Então vamos fazer agora questões de análise combinatória, botando um foco maior para a probabilidade. Lembrando que essa ideia de probabilidade é uma ideia de razão. Se você consegue determinar o número de casos favoráveis e o número total de casos de um determinado problema, a razão entre esses elementos são as suas chances ou a sua probabilidade de tal evento ocorrer. Quando a gente resolve problemas de probabilidade, muitas vezes nós tentamos ou temos que resolver problemas de análise combinatória que estão inseridos por trás deles. Porque determinar esse número de casos favoráveis, ou determinar esse total de casos, o espaço amostral, determinar todos esses subconjuntos que o evento tem, é simplesmente criar uma relação de contagem onde você possa dar a quantidade de elementos que ele tem. E esses problemas de contagem muitas vezes são nossos problemas de análise combinatória. Então, vejamos a primeira questão. A primeira questão diz assim para a gente, um banco solicitou aos seus clientes a criação de uma senha pessoal de seis dígitos, formada somente por algarismos de 0 a 9, para acesso à conta corrente pela internet. É muito importante o aluno não confundir. Formar senhas com dígitos não é formar números. Porque quando você forma números, o primeiro algarismo tem que ser diferente de 0. Mas para formar senhas, não. Você pode colocar o primeiro dígito a sua senha igual a 0. Então, formar senhas e formar números não são iguais. Beleza. Entretanto, um especialista em sistema de segurança eletrônica recomendou à direção do banco recadastrar seus usuários, solicitando para cada um deles a criação de uma nova senha com seis dígitos, permitindo agora o uso das 26 letras do alfabeto, além dos algarismos de 0 a 9. Nesse novo sistema, cada letra maiúscula era considerada distinta de sua versão minúscula. Além disso, era proibido o uso de outros tipos de caracteres. Uma forma de avaliar uma alteração no sistema de senhas é a verificação do coeficiente de melhora, que é a razão do novo número de possibilidade de senha em relação ao antigo. Bem, está pedindo para a gente o coeficiente de melhora da alteração recomendada. Na verdade, ele está pedindo a razão. A razão entre o quê? A razão entre a nova quantidade de senhas e o total de senhas anteriores. Certo? Então, a antiga era você formar senhas disponibilizando seis dígitos, senhas de seis dígitos disponibilizadas pelos dez algarismos que você tem. Então, você quer formar senhas com seis dígitos, não precisam ser distintos um do outro, disponibilizados pelos dez algarismos de zero a nove, nosso sistema decimal. Então, para cada dígito, um, dois, três, quatro, cinco, seis, existem dez possibilidades de dígito que você pode colocar. Ou seja, você pode colocar o dígito zero, você pode colocar o dígito um, ou o dois, ou o três, e assim por diante. Então, você tem dez vezes dez, vezes dez, vezes dez, vezes dez, vezes dez, vezes dez, você tem um total de dez a sexta. Bem, a antiga não era o problema. O problema são as novas. Por que as novas? Elas são baseadas no seguinte critério. Você não precisa agora usar só dígito. Você pode usar dígito e letras. E, pensando muito bem, as letras são sempre diferentes, como são maiúsculas, das minúsculas. Bem, quantas letras nós temos no nosso alvabeto? Vinte e seis. Se a gente sabe que existe diferença entre maiúscula e minúscula, então nós temos um total de cinquenta e duas letras possíveis para serem utilizadas. Vinte e seis maiúsculas ou vinte e seis minúsculas. Mas, além dessas vinte e seis letras maiúsculas e além dessas vinte e seis letras minúsculas, nós temos também agora as dez, os dez dígitos ou os dez algarismos. Então, vamos somar vinte e seis letras maiúsculas com mais vinte e seis letras minúsculas com mais dez algarismos, vão dar quanto? Vão dar vinte e seis mais vinte e seis, cinquenta e dois. Cinquenta e dois mais dez, sessenta e dois. Ou seja, agora, um, dois, três, quatro, cinco, seis dígitos que eu vou colocar pode ser tanto letra maiúscula quanto letra minúscula ou quanto o algarismo. Então, são sessenta e duas possibilidades para cá, sessenta e duas para cá, sessenta e duas para cá, para cá também e para cá também. Observe que não são diferentes porque ele não diz que os dígitos precisam ser diferentes. Você pode fazer uma senha com o mesmo dígito, com a mesma letra maiúscula, razão, 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 razão. Então, você tem um total de sessenta e dois elevado a seis. Olha, ele quer o coeficiente de melhora e ele diz que o coeficiente de melhora é o que você tem na nova dividido pelo que você tinha na antiga. Olha, se você pegar, então, a nova e dividir pela antiga, você tem o nosso gabarito, que é a letra A. Ok? Tudo bem? Então, se a gente olhar com calma, com cuidado, a gente não erra. Vamos para a próxima. Bem, a próxima questão é uma questão muito interessante, porque a gente sempre desassocia, de uma maneira errada, às vezes, problemas de probabilidade com aquela ideia de conjuntos bem passados. E, na verdade, isso é um problema, isso é um erro, porque elas estão totalmente ligadas. Porque se você está falando de número de casos favoráveis, você está falando de subconjuntos. E toda vez que você fala de subconjuntos, você fala das operações que os conjuntos têm. Então, você precisa tomar muito cuidado, porque quando você fala da união de dois conjuntos, você tem que tomar cuidado, saber se esses dois conjuntos possuem ou não possuem interseção. Se eles são ou não são de juntos. Então, o que a gente vai tentar analisar é o seguinte. Podemos resolver um problema de probabilidade usando unicamente a nossa teoria de conjuntos. Levando em conta que, probabilidade, sempre teremos número de casos favoráveis sobre número total de casos. Ora, ele diz o seguinte. Numa escola com 1.200 alunos, foi realizada uma pesquisa sobre o conhecimento desses em duas línguas estrangeiras. Inglês e espanhol. Nessa pesquisa, constatou-se que 600 alunos falam inglês, 500 falam espanhol e 300 não falam qualquer um desses idiomas. Esse é um problema bem batidinho, bem antigo, mas que a gente consegue perceber o seguinte. Imagine que todos os alunos estejam contidos nessa caixa. Significa que todo mundo que está nessa caixa tem que totalizar 1.200. Existem os alunos que falam inglês. E nessa caixa também existem os alunos que falam o quê? Espanhol. Como é que eu sei que o desenho é formado por essa ideia daqui, por essa interseção aqui? Porque se a gente parar para pensar, 1.200 são os alunos dessa turma. E ele afirma para a gente que 300 alunos não falam qualquer um desses idiomas. Então, quando você coloca esse 300 aqui, que não fala nenhum desses idiomas, esses 300 aqui precisam ser retirados desse 1.200 para poder encaixar um desses dois conjuntos. Ou os que falam espanhol, ou aqueles que falam inglês. Mas espera aí. Olha para o quadro. 300 estão aqui fora. Significa que 900 estão aqui dentro. Mas se eu pegar 600 e somar com 500, eu tenho 1.100. Se eu somo esses dois e passa de 900, é porque eu tenho certeza de que pelo menos alguns alunos estão dominando as duas línguas ao mesmo tempo. Ora, 1.200 menos 300 são 900. 600 mais 500, 600 mais 500, 1.100. 900 para 1.100, 200 alunos falam os dois. Se 200 alunos falam os dois, e eu sei que em inglês são 600 alunos que falam, então eu tenho 400 desse lado. E 500 falam espanhol, então eu tenho 300 desse lado. E aí eu consigo pegar o meu problema e dizer para vocês assim, ó. 600 alunos falam inglês. Porém, 400 falam somente inglês. 500 alunos falam espanhol. Mas somente 300 falam apenas espanhol. Isso que é importante. O somente espanhol ou somente inglês é diferente de falar espanhol ou falar inglês. Bem, aí ele fala o seguinte. Escolhendo-se um aluno dessa escola ao acaso, e sabendo-se que ele não fala inglês. Ele não fala inglês. Esse cara daqui não pode ser escolhido, porque você sabe que ele não fala inglês. Então, se ele não pode ser escolhido, o total de alunos que eu posso escolher para fazer essa pesquisa, essa pergunta, essa escolha, são só esses 600. Qual a probabilidade que ele fale espanhol? Bem, o número total de casos não são os 1.200, porque eu sei que ele não fala inglês. São 600. Eu só tenho esses 600 para poder escolher, porque esses caras daqui falam. E o número de casos favoráveis, são 300, porque só 300 falam somente espanhol. A probabilidade do evento que eu quero, que é dele falar espanhol, é o número de casos favoráveis, dividido pelo número total de casos. Isso dá um meio. E o nosso gabarito, letra A. Ok? Bem, então vamos lá. A terceira questão, uma questão também bem utilizada no modelo Enem, quando a gente fala modelo Enem, é que o Enem, ele trabalha com essas competências e habilidades. E muitas vezes, ele usa os gráficos, tabelas, para poder sintetizar ou mostrar aquilo que ele está perguntando. seja uma tabela de números, uma tabela com gráficos de barras, setores, ou simplesmente valores associados da esquerda à direita. Então, ele fala uma questão aqui, uma questão também bem legal, que diz o seguinte, uma loja acompanhou o número de compradores de dois produtos, A e B, durante os meses de janeiro, fevereiro e março de 2012. Com isso, obteve esse gráfico daqui. Então, ele te dá um gráfico, aqui é o número de compradores e aqui é o mês. Então, no mês de janeiro, o A, ele, tiveram ali 10 compradores, o B, foram 20 compradores, em fevereiro, o A, 30 compradores, o B, 20 compradores, e no mês de março, a A, 60 compradores, e o B, 80 compradores. A loja sorteará um brinde entre os compradores do produto A e outro brinde entre os compradores do produto B. Qual a probabilidade de que os dois sorteados tenham feito suas compras em fevereiro de 2012? Então, aqui está dizendo o seguinte, quem compra o produto A está pintado de preto, quem compra o produto B está pintado de cinza. Mas ele não quer em qualquer mês, ele quer que tenha feito as suas compras em fevereiro. Então, ele quer trabalhar apenas com isso daqui. Existe uma parte bem interessante nesse problema, que ele fala o seguinte, a probabilidade de que os dois sorteados tenham feito suas compras em fevereiro. Então, ele quer a probabilidade que o A tenha feito a compra em fevereiro e que o B tenha feito a compra em fevereiro. Esse conectivo é importantíssimo. Você calcular a probabilidade de A e a probabilidade de B garante para você uma dependência das duas probabilidades. Você quer que elas estejam acontecendo no mesmo momento. E aí, essa probabilidade pode ser usada como uma multiplicação, pensando no seu princípio fundamental da contagem. Você quer que aconteça um, você quer que aconteça um, e que aconteça o outro. Então, você quer uma dependência entre essas escolhas. Certo? Então, vamos só ver o seguinte, existem 30 compradores do produto A e 20 compradores do produto B. O total de compradores nos meses, a probabilidade que os dois sorteados tenham feito sua compra no mês de fevereiro, nós temos que primeiro colocar o número total de casos, seria o número total de casos, seriam todas as compras feitas no mês de fevereiro, janeiro, fevereiro ou março. Então, nós temos para o produto A, 10 mais 30 mais 60, são 100 compradores. O B, 20, 40, 120 compradores. O B, 20, 40, 120 compradores. Porém, no mês de fevereiro, porém, no mês de fevereiro, o A tem 30 e o B tem 20. Porém, no mês de fevereiro, no mês de fevereiro, o A tem 30 e o B tem 20. Então, a probabilidade do A vai ser 30 sobre 100, enquanto a probabilidade do B vai ser 20 sobre 120. Mas eu não quero eles soltos, eu quero dependentes um do outro. Então, eu quero que a probabilidade do A seja multiplicada pela probabilidade do B. O princípio fundamental da contagem. Qual é a probabilidade desse? 30%. Uma vez escolhida essa probabilidade, uma vez calculada essa probabilidade, qual é a do B? 20 sobre 120. Certo? Podemos simplificar, podemos fazer isso. Isso é muito importante. Tudo bem? Podemos simplificar o 3 vezes 2, que dá 6 com 12. Então, nós vamos ter 6 sobre 120, que dividindo por 6 dá 1, dividindo por 6 dá 20. A probabilidade de 1 sobre 20 garante o nosso gabarito, que é a letra A. Ok? Então, essa probabilidade que a gente tem ou encontra esse conectivo E é muito importante. Só cuidado. O E garante a multiplicação. O O garante a soma. Mas, nós temos que tomar cuidado com a soma. Porque a probabilidade do O, ela depende. Queria saber que um evento ou o outro é sempre ver se eles têm ou não têm interseção. Tá bom? Então, vamos lá. Continuando. Vamos lá, rapaziada. Bem, a quarta questão do Enem, a questão de probabilidade, é uma questão que trabalha mais com a ideia de conta, de porcentagem. Mas, é uma questão interessante a gente olhar para ela e pensar de quem nós estamos tirando essa porcentagem. A gente está calculando o quê de quem? Quando nós calculamos um valor de 100%, nós estamos calculando a própria porcentagem desse valor. Então, um exemplo, me fazendo mais claro. Você quer calcular 30% de 100%, você tem 30%, porque 100% é 1%. Mas, tomar cuidado que 30% de 80% não são os mais dos 30%. Porque o seu universo não é mais o total. Seu universo não são os 100%. Então, a questão fala o seguinte. Uma fábrica de parafusos possui duas máquinas. Uma máquina 1 e uma máquina 2. Para a produção de certo tipo de parafuso. Em setembro, a máquina 1 produziu 54 sobre 100 do total de parafusos produzidos pela fábrica. Podemos até ler 54%. Dois parafusos produzidos por essa máquina, ou seja, desses 54%, 25 sobre 1.000 eram defeituosos. Isso é o mesmo que 2,5%. Por sua vez, 38 sobre 1.000 dos parafusos produzidos no mesmo mês pela máquina 2, 3,8% eram defeituosos. Tudo bem? O desempenho conjunto das duas máquinas é classificado conforme o quadro em que P indica a probabilidade de um parafuso escolhido ao acaso ser defeituoso. Ora, se o P estiver entre 0 e 2%, ele é excelente. Se ele estiver entre 2% e 4%, ele é bom. Se ele estiver entre 4% e 6%, ele é regular. Se ele estiver entre 6% e 8%, ele é ruim. Se for entre 8% e 100%, 8% e 100%, ele é péssimo. O desempenho conjunto dessas duas máquinas em setembro pode ser classificado, ou seja, ele quer saber justamente qual seria o percentual de parafusos defeituosos no mês de setembro da máquina 1 e qual é o total de parafusos, qual é o percentual de parafusos defeituosos no mês de setembro na máquina 2. O que a gente precisa lembrar é o seguinte, dá uma olhada nas informações. A máquina 1, ela produz 54% do total de parafusos. E automaticamente, sobram 46% para a máquina 2. Da máquina 1, 2,5% são defeituosos. Da máquina 2, 3,8%. Ora, então a gente pode escrever o seguinte, na máquina 1, eu tenho 54% dos parafusos. E da minha máquina 2, eu tenho automaticamente 46% dos parafusos. na minha máquina 1, 2,5%, ou seja, 25 sobre mil desses parafusos são defeituosos. Da minha máquina 2, 3,8%, ou seja, 38 sobre mil são defeituosos. Fazendo essa continha aí, rapidinho, vocês vão ver que eu posso simplificar, posso simplificar, a conta não fica tão pesada. Esse número, ele fica aproximadamente 1,35%. Então, na verdade, ele vai ficar aproximadamente 1,35%. Vamos botar 1,35%. E esse número, também fazendo a conta, simplificando, ele fica aproximadamente 1,74%. Aproximadamente. Significa que o desempenho das duas juntas é o desempenho da máquina 1, ou seja, dos seus defeituosos, mais o desempenho da máquina 2, que são dos seus defeituosos. Então, a máquina 1 somado com a máquina 2, eu tenho um total de 1,35% da máquina 1 de defeituosos, com 1,74 de defeituosos. Isso dá um valor aproximadamente igual a 3% dos parafusos defeituosos. 3% é um número bem aceitável para aproximação, tendo em vista que ele está longe do 2 e longe do 4. Então, 3% seria um P entre 2% e 4%. Então, se esse P está localizado entre 2 e 4, isso é bom. Então, para a gente, o gabarito B de bom. Certo? Ok. Então, encerramos aí a nossa bateria de quatro exercícios. fizemos quatro exercícios também sobre esse assunto de probabilidade e obrigado.